Tente não rir, edição Dorgas É a minha ombra, boy É a minha ombra, o louco tá ligado O que é? O que é? O que é? Mano aí, o louco tá ligado, pera Ai gente O amor, o mundo cairá sobre mim, baby O deododo O deododo É daí que sai o som, né? Sabe que som que sai desse carro que a Luizinha tá piscando? Esse som que eu vou te contar O bailão, o bailão, filho Agora no ar, vai! Hoje é meu aniversário Sou de cara a bora Sou da minha f... Quero agradeço Vai ter isso! É Mochipite, po! Mochipite! É roda punk! E aí meu lindo, bota dois pra mim. Dois milho. Não, deixa eu botar um doce. Não tá vendo que é milho, rapaz? Rapaz. Que isso? Ai, que susto, pô. Gente, não assusta à toa, cara. Ó. Esse cara é meio louco. Eu sou burro, mas nem tanto, né? Né? Humano. Mussarela boa, simples e barata. Adiciona 200 gramas de mussarela. Quase deu. Nossa, mas a mussarela... Hã? Acionado de canico. Ah. Aqui é errado, gente. Acorda, eu sou a mulher tá pido. A sua mulher tá aqui. Corre, corre, corre. Não. É porque... Não. É assim. Há, 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 há. Ih, ih, ih. Ah, né? Uma provinha, gente. Uma provinha. Pra saber se tá boa, né? É, uai, muito bom demais, não? Ah. Acho que cê não vai. Ah, não é isso que eu... 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 Não ria, não? Tira o sorriso da cara! Eu não sei. Eu ia fazer o quê? A esquizofrenia. Eu vim subir na contramão, cara. O cara vem me fechar. Você na contramão, alcoolizado, o cara bate em você. Foi! O cara errado, né? O cara tava errado. Ah, eu vim, vim, vim do século XXI. Tá achando que é brincadeira aí? O que é isso, velho? Aí, pô, tá até caindo frio. Ué, ué. Óbvio. Ah. Ué? Caraca, cara. Ah, entendi direito, mas... Ah? Buguei, buguei. Nossa, cara. Vitor, Vitor. Olha que isso aí. Vamos fumar um beca. Ah, hoje, gente. Aparece, parece com... Ih! Aparece com ele. Gatinho, meu Deus do céu. Tá de quê? Comecei o gatinho aqui? Ó, ó, tá bom, fi. Compra um desodorante, né? Ó. 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 A chuva começou a quinta na noite. E aí? Deu o quê? Deu o quê? Deu o quê? Pode comer com o café. Tchau. Por isso que é louco. O quê? O civil aniversário... Gente. O que é isso, gente? Ó. O que é isso que aconteceu aqui? Desmanchou tudo. O que é isso? Tá tudo certo, né? O que é isso, gente? Você não ia pegar. Só porque eu sou travesti. Mas cê tava demais. Na moral, isso é a primeira vez que eu vejo. Um cachorro com sobrancelha, Deus. Ó, Guadalho, para, Guadalho. Ih, Tadinho. Puxa vida! Comida na mesa. Amigo no mole aí, ó. Deu o mole aqui? Deu o mole. Sério que tu é um baiano. Quando não é só eu não sentir fome. Não vai se deixar levar. Pela cama é na rede que um baiano se esconde. Hoje eu só quero descansar. Seriótico, né? Do baiano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Parece eu, eu. Quando eu vou... Eu vou entrar no carro, fica... E eu durmo. Valzinho. Amor, será que o filho é grávida? Eu nunca termino a piada? Não, por fim. Por que, Letícia? Fala logo. Tô grávida. Tô grávida. Que grávida o que? Ele pára de graça. Os três são positivos. Como assim, Trigel? E aí? É trigé... Puxa, Felipe Pan. Ah, que que? Que burro, cara. Que burro. Meu Deus. Que burro. Agora, Uixo. Quer dançar? É claro. Então vai. Eu quero sentar. A dança aí. Ixi, agora. Tu pega, Triga. Só dá um percurso, aí, não. Vai. Vamos, Liva. Vamos, Liva. Tu falou que é febade? Que? O que? O que que eu vi aqui? Parada, que que é? Tá fazendo o que aí? Tô esperando o ônibus pra ir trabalhar. Ônibus? Sim. O que que é isso? Um bichão grande. Meio de gente só que 30, 40, 50 pessoas. Ah, que carrega pobres, né? Você não tem carro? Não. Oh, que pena, viu? Ai, velho. Ai, que preconceito. Pega um lugar, né? Hahaha. Desenrola. Aquele é o Chaves? De branco? É o Chaves? Pô, tá acima do peso, hein? Que lombra? Que diabos tu usou, danado? Pega tua mão. Que lombra foi essa? Ai, gente. Ai, que susto, cara. Que isso? Já tá alto. Ah, para. É uma merda isso, né, gente? É uma merda. Ai, é perturbação, cara. Aqui, o que mais tem, tem muita mosca. Aqui, não sei quanto. Mô, toda hora em cima da gente. Pô, mosca chata. Tem mosquito pra caraca. Tem muito mosquito aqui. Muito, muito. Muito. Ah, gente. esses aparelhos, esse negócio, se você coloca na bicicleta, botar tem uns... ah, pariu não presta não, gente não presta acabou, acabou e é isso aí o vídeo de hoje, gente espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu reaja aqui no canal e até a próxima beijo e aí 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 e aí